O que eu tenho a te dizer é que hoje eu acordei e vi um dia perfeito, um lugar perfeito, tudo perfeito. E pensei, no qual abençoado por Deus está sendo esse dia, esse lugar, o qual abençoado por Deus somos nós dois. E naquela hora lembrei de tudo que vivemos e tivemos que passar para que o nosso amor fosse aperfeiçoado por Deus. Sou muito grata a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas. Grata por me dar alguém tão paciente, que me aguenta quando sou tão falante e que me aceita com todos os meus defeitos e que me ensina a cada dia ser uma pessoa melhor. Meu amor, hoje, nesta tarde, diante de Deus e de todos, te prometo ser fiel, te honrar e respeitar, estando ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte vença a cumprir. Come on! All we need is time No, no, all we need is time Don't run from the light Sit on the front porch Kick off your shoes We don't need nowhere to go We don't need it too In a world that gets lost in making plans Just be my woman Yeah, and I will be your man All we need is time All we need is time All my loving arms Loving arms for you Yes, I'd hold my loving arms Loving arms for you Singing Hold my loving arms Loving arms for you Yes, I'd hold my loving arms Loving arms for you Tchau, tchau.